É dizendo que eu, mais sargento que nítico, fizemos uma visita no Erasco Braga, eu fiquei com vergonha de falar que eu sou o vereador do Básico de Assis. Infelizmente, lá está o caos. Todas aquelas colocações que o sargento que me deu com a indicação, até agradeço o sargento pelo convite e pela indicação que me colocaram junto, eu fiquei com vergonha da nossa educação do Básico de Assis, porque com vergonha, água parada, é um caos total, e o outro parece que lá no estudo firme do Básico de Assis.